Nossa, velho, não sabia nem que varava ali, já que eu fiquei mirando, se o cara vê isso de um... Ah, a gente marca, né? Acabou a alegria já, acabou a alegria na hora. MP5 gobrrrr. É. Mas eu também. Ah, mano, é besti... Puts, mano, foi mal, velho. Eita, pireula. Ah, não, camper. Camper, velho? Como assim camper, mano? Ah, acho que é outro camper, velho. Como assim camper, mano? Fuck, velho. Essa parede da B aqui vale inteira. Nossa, caramba. Só porque eu falei que varava. Varou, 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 varou gostoso. É o jeito que você gosta, já vai ver. É o cara cagando. É o cara cagando. É o cara cagando, pô. Dele. É esse papo. É esse papo. É esse papo. É esse papo mirando sozinho. Três quartos. Ah, nossa, deu vontade de ir lá e xingar esses filha da p***. Pirado de Brava. Ah, aqui. É só mirar. Pode, moleque. Ah, pelo menos tá matando com tiro às vezes. Nossa vai, peguei varado ali da minha Andou dizendo que matou o Eagriano A semana toda chegou Tensa bem, você acorda Na verdade é ladrinho Aí é triste Meu Deus do céu, resetou meu jogo inteiro Provavelmente os gráficos, tudo errado Deve estar, estava dando um erro fatal Aí eu tive que tirar a pasta da config do jogo Eu tinha mexido em umas configs para ver se eu conseguia um pouquinho mais de FPS Nossa, vou ter que meio, meu Deus, segura aí um pouquinho Olha, eu vou falar para vocês, cara Eu simplesmente adoro, assim Tipo, abre até um sorriso no rosto Quando o jogo me coloca numa sala Que já está começada tomando um couro É top demais Essas são as pequenas coisas da vida Isso e dar uma hitmarkerzinha logo de um primeiro tiro A gente tem que dar valor, né, velho Tem que dar valor às pequenas coisas da vida Ai, ai O que eu faço aqui numa situação dessa? Matei uma ali e já era É a vida Eu vou falar que eu estou gostando bastante desse jogo até Apesar de estar impossível de jogar de sniper bem sempre De manter a consistência O jogo em si está muito bom, sabe? Mesmo, cara, é incrível Porque quando um COD é ruim Ele simplesmente é ruim e já era, sabe? Mas esse daqui Apesar dele ter várias coisas que fazem ele ruim Tipo, eu não sei dizer se seria ruim ou se seria difícil Principalmente para sniper, sabe? Eu acho que quem joga de assalt, SMG, esse negócio assim Deve estar tranquilo Deve estar um jogo normal Mas com as snipers dando hitmarker assim E mirando lento Está bem difícil E no meu caso, assim Está caindo bastante FPS do jogo Tipo, agora quando o cara atirou em mim O meu jogo caiu para, sei lá Uns 45 FPS Aqui não dá para me ver muito bem Mas... Caraca, velho, o que é isso? Está bom, né? Eu não estava esperando acertar esse tiro E muito menos não dar hitmarker nele Mas se é assim, suave Até perdi o que eu estava falando, mano Na moral O maluquinho vem pulando, né? Beleza Ai, ai É, é Fiquei um minuto e meio na partida Beleza Ah, matei 14 Caraca, velho É melhor jogar Melhor jogar do maluquinho na... É, é O negócio que eu tenho que lembrar É de nunca falar no load desse jogo Porque, por último, tem bugado tudo que eu estou falando Se eu falo no load Então, é Eu tenho que esperar a partida começar direitinho Mano, Zé Resetou tudo Meus controles Ele está mutando o meu jogo, cara O que é que está acontecendo? Eu já nem sei mais os atalhos que eu uso Tranquilo, tranquilo Vou jogar um pouquinho de Tandra Nesse round aqui Nessa partida Peguei a partida do começo, né? Boa Eu só queria que ela mirasse mais rápido, sabe? Só simples, simples Mirar mais rápido Tudo que eu queria era que esses snipers Fizessem isso nesse jogo Pra mim, não tem que ficar jogando assim Fechando pixel Que é uma coisa que eu odeio Apesar de ter um pouco menos de mapas nesse jogo É... Eu achei todos eles bons até Tirando Miami É... A armada... A armada é bom às vezes, né? Mas... Cara, me dá agonia de ficar mirado assim Só que eu tenho certeza que Se eu sair correndo Eu simplesmente não vou ter tempo De mirar no cara De dar um quickscope nele, cara É muito... É... Eu acho que eles não vão deixar Sniper tão ruim Do jeito que elas Estão Para que eu consegui Segurar um stringzinho Zerar Hum... Monza Beleza, né? Até que eu consegui Matar alguns Sem morrer Sei lá Ufff Eu sempre acabei me esquecendo Se vocês Que curtem anime E tem Anime list Caso vocês queiram Me adicionar Pode mandar convite lá Eu vou deixar o link No comentário fixado Ó Esses dragzinhos Para baixo Estão como Quero correr Quero sair correndo Igual louco Ah, mano É da hitmark É sniper lenta desse jeito Ainda dá hit Ai, ai Essa lanterninha Cara Ajuda muito, mano Ajuda bastante a ver Porque fica com um pontinho Em cima dos players É Ó Tipo, nessa hora aqui Com certeza eu não ia ter visto esse cara Você tá correndo E vai apertar para mirar Dá tempo de morrer Duas vezes Boa Ai, ai Machadinho É sempre, cara Meu Deus Mano, agora que eu lembrei De um negócio Eu tava pesquisando Que dia ia ser a Black Friday E Cara As pesquisas Como que não pegou esse tiro? As pesquisas do Google São São as melhores Eu cheguei até Tweetar Caras procurando Black Floyd Tá ligado Black Floyd Nossa Meu Quando eu vi aquilo Eu dei muita risada Eu tenho certeza Que eu vou pegar Pelo menos um Ryzen 53600 Aí a placa de vídeo Eu vou continuar com essa Por enquanto Se eu pudesse Eu compraria Um microfone novo Primeiro Porque eu não aguento mais Esse microfone E ele acaba fazendo eu gastar Muitas horas Quando eu vou editar Vídeo, etc Tá me dando muito trabalho Mais do que o PC Mano dos O cara pulou Meu, toma a Hulk Que vem Beleza Caramba O jogo Tá me dando sinais Assim Quita Pau Quita Acaba Acaba Já chega Tempos desesperados Requerem medidas desesperadas É, meu irmão É Não sei se o carinha tá camperando ali ainda Uma partida já foi boa até Sei lá, mano Do jeito que tá Foi ótimo 36 Espero que vocês tenham curtido o vídeo Acabei Ah, sei lá, mano Só acaba